A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Uma ótima semana. Hoje, segunda-feira, é dia de Missa da Misericórdia e eu convido você para vir rezar conosco. Grandes graças serão derramadas no quintal do meu Senhor nesta noite. Eu creio. Você acredita? Venha rezar conosco e experimentar a manifestação do Espírito Santo em nós. Pentecostes Diário Meditação O Espírito dá-nos o candor e o frescor dos filhos de Deus. Dá-nos a ousadia para chamá-lo Pai. Faz-nos passar da morte para a vida, do pecado para a graça, do distanciamento para a reconciliação. Faz-nos santos e imaculados aos olhos de Deus. Santos, isto é, selecionados para Ele, imaculados, isto é, sem mancha nem defeito a seus olhos. Faz-nos divinos. É algo incrível para nós. O Espírito Santo nos torna filhos de Deus, filhos amados do Pai. E quando nós entendemos que nós somos filhos, começamos a lutar pelo ideal, pelo projeto que o Pai tem para nós. E o grande projeto que Deus tem para cada um de nós é a santidade. Somos chamados a viver a santidade. Somos chamados a ser santos. E quem nos ajuda nesse processo é o Espírito. É o Espírito que vai pulindo a nossa alma. Que vai tirando de nós os excessos que o pecado traz. E imprimindo em nós a imagem e semelhança de Deus. É o Espírito quem nos ajuda nessa busca pela santidade. Faz-nos divinos por causa da divindade de Jesus. Faz-nos filhos por causa da filiação de Jesus. Nos retira da vida de pecado. E faz-nos passar para a vida da graça. Nos aproxima, nos reconcilia com o coração do Pai. É o Espírito Santo agindo em nós. E eu quero convidar você a rezar hoje. Pedindo essa graça. Que o Espírito Santo venha mesmo sobre você. Para transformar a sua vida. Convido você a orar então pedindo ao Senhor essa graça. Pentecostes Diário Oração Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo transformar o nosso coração nesse dia. Vem Espírito Santo nos libertar das amarras do pecado. Que nos arrastam para longe de Deus. Que desfiguram a imagem de Deus Pai para nós. Vem Espírito Santo transforma o nosso coração. Vem Espírito Santo vem nos transformar, nos modelar. Queremos ter o coração moldado e parecido com o seu coração. Vem Santo Espírito de Deus. Vem Espírito Santo nos transformar, nos modelar. Vem Espírito Santo nos transformar, nos modelar. Vem Espírito Santo nos transformar, nos modelar.